Comprar Tibia Coins para ter os melhores itens, tudo isso de forma parcelada, você encontra aqui, reidoscoins.com.br Tibia Black Jack Aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitos Tibia Coins Sistema de Crash Game, não deixe o dragão de pegar Incluindo sistema de Black Jack, Roleta, Goal Game e muito mais Conheça também Sports Patch Aposte nos jogos e ganhe muitos coins Novo jogo Coin Flip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos Acesse tibiablackjack.com E aí, tudo tranquilo? Quarta-feira você já sabe, é dia de Ferumbrinha Hot aqui no... É, Ferumbrinha Hot aqui no canal Bom galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu me chamo Evodrael E hoje galera, temos aqui uma progressão no Ferumbrinha Hot, né? Com o nosso personagem, o Evodrael Mas é óbvio, eu não posso começar o vídeo de outra forma, se não agradecendo todo mundo que vem se inscrevendo, deixando seus comentários e também os seus likes no vídeo. O canal tá crescendo bastante, pessoal, esse último mês, eu tô muito feliz, né? Junto com a parceria aí também do Rei dos Coins, então muito obrigado Rei dos Coins. Se você quer ajudar o canal, vale sempre reforçar. Quando for comprar aquela piazinha, aquele um mês de Premium Time no Tibia, cara, compra pelo link que tá aqui na descrição. Você vai ajudar muito o canal, beleza? Outro ponto muito importante, temos a nossa meta, né? De 10 mil Tibia Coins até o mês de dezembro. Se você quiser dar um apoio pro canal, além de comprar no Rei dos Coins, você também pode fazer doações diretas aí de Tibia Coins pros nossos personagens que também estão na descrição dos vídeos, tá? Bom, pessoal, vamos lá então pro resumão de hoje de Ferumbrinha Ot. Tá acontecendo muita coisa e eu preciso falar pra vocês. Seguinte, por esses últimos dias eu precisei viajar a trabalho e acabei ficando 4, 5 dias fora. E, obviamente, não tinha como jogar no hotel que eu tava, tá? A internet é muito ruim. E até por questão de tempo, por questão do trabalho mesmo, não teria como. E acabei ficando sem jogar. Ainda bem que, normalmente, pessoal, no final de semana eu consigo gravar um pouquinho a mais, assim, as hunts e tudo. Então eu acabo tendo conteúdo pra postar mesmo quando acontecem essas coisas. Isso é um ponto positivo aqui pro canal. Então, olha lá, já mais um motivo pra você se inscrever porque sempre tem vídeo às 11h45 de segunda a sexta aqui pra você acompanhar, beleza? O que acontece? Temos a nossa meta aí de 10 mil Tibia Coins, como eu falei pra vocês. E a meta aqui do Ferumbrinha Ot, qual é, Evo? A meta aqui é o level 1000. Por quê? Porque pegar level 1000 no global tá meio complicado pra gente, né? A gente tá em busca aí do EK level 700 com todos os acessos, mas aqui no Ferumbrinha Ot a gente consegue aí dar um ruchadão aí de level aqui com o Hellforged. Bom, pessoal, no último episódio a gente conseguiu aí o nosso Demon Helmet, não é mesmo? O nosso full set aí. Tá faltando somente o Stun Scatter Axe, que mais pra frente eu vou comprar. Só que o que acontece? Tem um ponto no Ferumbrinha Ot que eu achei muito legal. Então se você quer jogar um servidor com mapa global, com todos os recursos ativos, e, cara, pra se divertir mesmo, tem pouco tempo, às vezes não quer gastar muito tempo ruchando no global pra ter um personagem em level mais alto, Cara, chega aí e cola junto no Ferumbrinha Ot que a gente vai ruchar aí os nossos personagens. O que acontece? Primeiro ponto importante, nós temos ali o Ferumbrinha Doll, né? Que basicamente ele recolhe o loot pra gente em volta ali, como se fosse uma magia, uma spell ali. Então isso ajuda bastante. Um outro ponto que eu gostei muito do servidor mesmo é que todos os itens, os pozinhos que dropam lá pra forja, né? Que a gente precisa usar na forja pra colocar tier nos nossos itens, no Ferumbrinha Ot esse drop é muito mais fácil. Os bichos, né? Os finis, né? Os bichos modificados aparecem constantemente. E isso é muito positivo. Por quê? Porque, obviamente, fica mais fácil aí de colocar tier nas suas armaduras. O que que acontece, pessoal? Vou confessar pra vocês. Com esse personagem eu tinha uma meta meio que em mente, que era basicamente nunca mais trocar de set. Evo tá falando o quê? Que você vai upar o level 1000 de full set? Exatamente. Eu estava pensando aqui que seria muito interessante o pau level 1000 utilizando o mesmo set. Por que eu pensei nisso? Primeiro, que pra colocar os tiers ali na forja nesses itens seria mais fácil, porque são itens baratos de comprar, né? Tecnicamente. E, obviamente, todos eles possuem vários slots de imbuement. Então, daria pra colocar um imbuement de proteção a fire na armadura, no shield, ali no Mastermind também. E a gente conseguiria utilizar em todas as nossas hunts da mesma forma. Então, eu quero saber. A pergunta do vídeo de hoje é essa, tá? Você acha que eu devo continuar com o mesmo set até o level 1000 no Perumbrinha Ote? Deixa aqui nos comentários ou não, Evo. Troca de set, pelo amor de Deus. Deixa aí também a sua opinião, que vai ser sempre muito importante. Pessoal, eu tô com um cuidado muito grande pra responder todo mundo que comenta aqui no canal. Então, recomendo muito. Deixa aí seu comentário pra interagir. Porque, afinal, aqui no canal o meu formato de conteúdo é um pouquinho diferente. Eu não posto muito tutorial ensinando as coisas. Eu não consigo postar muito guias de hunts, nem nada do tipo. A maioria dos meus vídeos é, basicamente, pra mostrar a progressão dos meus personagens. Porque eu acho super legal de acompanhar e ver os personagens evoluindo. Até porque depois, daqui a alguns anos, né? Quando eu tiver um Evodraelzinho em casa, assim, eu vou chegar assim, ó. Vem cá, vê a evolução dos personagens do papai. Pensando bem na frente aí também. Então, é um ponto legal. E, óbvio, pra que cada vez mais eu tenha mais interação, mais assuntos pra falar com vocês, os comentários são sempre muito importantes. Estamos aí rumo aos 2 mil inscritos. Estou muito feliz, tá certo? E tem um ponto que é importante, pessoal. Além dos 2 mil inscritos, né? Pra conseguir a parceria aí com o YouTube, né? Pra ter a linha de membros aqui do canal. Os vídeos precisam ter, né? 4 mil horas assistidas em um ano. Exatamente. E aí, Evo, como é que tá? Nós estamos muito perto das 1 mil horas já. Então, o canal aí vai completar o seu segundo mês, né? Que a gente tá postando conteúdo todo dia, às 11h45. E nós estamos chegando aí a 1 mil horas. Então, fazendo algumas contas, é a tendência que até o mês de dezembro, sim, tranquilamente, a gente vai atingir, né? Todos os números aí que o YouTube pede para a parceria também. Pessoal, qual é a vantagem dessa parceria? Por exemplo, a parceria com o Rei dos Coins, além de ser muito importante para o crescimento do canal, também me permite, daqui pra frente, começar a pensar em algumas outras coisas, como sorteios pra vocês, coisas do tipo. E isso também é uma ajuda bem legal pra evolução dos meus personagens, né? No Tibia Global. Ponto importante. Aqui no Ferumbrinha Watch, eu tô com uma estratégia. Eu tenho caçado muito em Banuta, porque é uma hunt que dá muita XP. E também na Hero Cave de Edron, que é uma hunt que, além de XP, também faz um profit muito legal. E fica perto do DP, então. Por enquanto, eu tô optando muito pela parte de ser prático, né? A praticidade que as hunts podem oferecer. Outro ponto que eu considero muito importante, pessoal, aqui no servidor, é que, na minha faixa de level, a XP tá bem alta ainda, a hate de XP. Então, eu não pretendo gastar muito com Prey agora, não faria muito sentido, mas mais pra frente, quem sabe? Quero saber de vocês, se você tiver qualquer recomendação de hunt, Ah, Evo, vai caçar em tal lugar, porque a XP vai ser legal, você não vai gastar muito. Recomenda aí. Porque, nessa faixa de level, no global, eu já estava partindo para Draken Walls, né? Pra caçar Draken lá, igual um maluco. Eu não sei dizer se aqui no Ferumbrinha Watch terei sucesso nessa empreitada. Eu posso tentar. Acredito que, pros próximos vídeos aí também, acho que já deve rolar alguma huntzinha de Draken Wall. Ou, também, alguma outra hunt meio alternativa aí, por conta do bestiário. Afinal, o bestiário no Ferumbrinha Watch é dobrado, mas esse personagem não tem nenhum charme ainda. Então, isso é triste. Pelo menos três charmes eu preciso, né? Que é o Dodge, o Parry e o Freeze. Esses são os três que eu considero, assim, primordiais. Eu preciso ter nesse personagem e eu vou em busca depois, tá certo? Bom, galera, é isso. Quero agradecer a todo mundo que vem acompanhando o canal. O resumão de hoje foi bem completo, né? A gente vai encerrando aí o nosso vídeo com o personagem lá pra cima do level 250. Então, faltam 750 níveis aí pra gente conquistar o level 1000 aqui no Ferumbrinha Watch. Apesar de ter começado o vídeo com uma bela de uma morte, né? Fui tentar caçar lá em Rochamu e fui explodido pelas boquinhas logo de cara. Mas valeu a pena pra aprender aí que é bom caçar utilizando aí as proteções corretas aí contra a Life Leach, né? Que lá é um dano muito alto, né? O de o Drain Life lá. Enfim, esse aqui que rouba a vida lá, né? E eu não tava usando e acabei explodindo. Bom, galera, o meu muito obrigado, você já sabe. Fique sempre tranquilo. Um abraço do Evo e até a próxima. Tchau, tchau. Gift Cards pra você recarregar e continuar ouvindo suas músicas e filmes preferidos. Comprar aquela skin que você tanto queria e ficar gemadão?